Que lapada! Augusto Nunes destrói morais e a Globo passa uma tremenda de uma vergonha. Cara, quem é que tá aqui e você gosta do Augusto Nunes? Você que gosta, cara, eu me amarro no Augusto Nunes. Ele realmente, ele fala tudo aquilo que tem que ser falado, né? Com ele não tem freio, ele manda ver com quem quer que seja. Então é importantíssimo a gente tê-lo como jornalista no Brasil. Então se você gosta dele, você vai gostar muito desse vídeo e vai gostar mais ainda porque não somente ele destrói o Xandão, mas a Globo também passou a maior vergonha, pagou o maior mico. Ai, rapaz, que coisa boa esse vídeo de hoje. Vamos lá direto, vamos começar com o Augusto Nunes. Antes de qualquer coisa, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilha aí com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E também, pessoal, nós começamos, se você não sabe, a trincheira. O que é a trincheira? É um lugar exclusivo para você e eu estarmos juntos num grupo seleto. Lá a gente pode falar coisas que não podem ser faladas em outros lugares. Então nós temos a nossa privacidade, lá não existe censura. Então, e você vai colaborar com o nosso canal. Nós estamos lutando para a nossa independência. Então precisamos que você ajude o nosso canal. É menos, com menos de um real por dia, você consegue fazer o nosso canal independente. E o nosso canal independente conseguiremos alcançar muito mais pessoas. Ah, Fábio, eu não gosto de estar em grupos falando. Mas você não precisa falar, você pode estar no grupo e não fala. Quando a gente coloca as coisas lá, você observa, entendeu? Mas ajuda o canal com você estando lá na trincheira junto com a gente. Tem coisas que a gente não pode falar aqui. Muitos canais estão sendo derrubados. Lá você vai me encontrar. É o único lugar que eu estou lá na trincheira, tá bom? Então te vejo na trincheira aí, se você ainda não estiver. Vamos lá direto. Vamos falar com o nosso querido. Olha só isso aqui, pessoal. Semana foi feito um levantamento sobre os assuntos mais comentados na Rede X. E em janeiro, cerca de 40% dos assuntos tratavam de esporte. Outros 20% tinham tema aí, o Big Brother Brasil. Mais de 15% se concentravam em música. E as postagens sobre política representavam aí menos de 10% das interações na Rede X. E essa imensidão de gente está quieta? Eles não estão percebendo que são censurados? Não se manifestam eles também? Parece que é uma briga, não. Quando acontece qualquer censura, o problema é de quem se interessa por política. São os palermas também, os que estão quietos. Os que estão quietos. Agora, vamos lá. Pode acabar com essa versão oficial? Mentira. Que é tudo jogo de cena, essa história de que a Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. Nós não vimos como eles trabalham. As reportagens que a Folha publicou já mostraram que o Moraes é que pede para o outro fazer em nome dele. E ele continua com esse joguinho? Ele não está sabendo que o Senado está cansado, que o povo está cansado, que essa palhaçada precisa acabar e continua avançando. Pois a cada avanço dele tem de corresponder a um avanço maior dos políticos. É o Senado que deve estar agora na ofensiva. Se o presidente do Senado vai julgar com prudência, esfrega na cara dele esse tipo de notícia. Mostra para ele o que estão fazendo. Os perfis suspensos. Para com isso. Isso é censura. É ilegal. Até onde vai, até quando o ministro Alexandre de Moraes vai perturbar a vida brasileira? Até quando ele vai fingir que está contente porque vão gritar o nome dele em São Paulo e não é para elogiar, porque ele está num churrasco com o Lula depois do fiasco na manifestação do 7 de setembro em Brasília? Precisa acabar essa história e, como disse o vice-prefeito de Porto Alegre, apropriadamente, esse tipo de combate não se resolve com o nocaute. Não vem o nocaute. Mas são vários knockdowns, que é a queda, é a queda do boxeador que não chega ao nocaute. Nós precisamos impor tantos knockdowns quanto forem necessários para que isso acabe. Estão mostrando agora o prejuízo que sofre um país que não tem dinheiro. Agora o Moraes vai continuar andando para frente. Quem é que segura? É o Congresso. Continue na ofensiva. Porque a gente aqui diz a verdade. Tem nada disso aqui. Isso aqui é jogo de cena. Você examina isso. Dá 15 dias para isso. É tudo jogo de cena. Essa conversa fiada precisa acabar. O povo não aguenta mais. E os políticos do Congresso já estão agindo. Isso vai acabar. É bom que o Supremo saiba recuar com juízo, com alguma organização, antes que sejam atropelados pela história. Sensacional. Sensacional. Mas eu quero falar com vocês um outro ponto aqui. O que o Augusto Nunes falou foi sensacional. Mas essa parte do vídeo dele... Primeiro que ele bateu no Alexandre de Moraes. Sempre é bom ver o Augusto Nunes bater no Alexandre de Moraes. Mas essa parte aqui eu quero que você preste atenção de novo. Olha só. Nas interações na rede X. Esse vencedão de gente está quieta. Eles não estão percebendo que são censurados? Não se manifestam eles também? Parece que é uma briga não. Quando acontece qualquer censura, o problema é de quem se interessa por política. São os palermas também. Os que estão quietos. São os palermas. O que o Augusto Nunes está falando aqui? O que eu venho falando para vocês há algum tempo... E o Augusto Nunes foi aqui cirúrgico. Quarenta por cento das postagens no X, elas são de esporte. Outros tantos por cento é disso aqui e outros tantos... Menos de dez por cento é política. Aí eu falo para você. O Alexandre de Moraes censurou a quem? Ele censurou todo mundo. Não é esquerda e direita. Ele não censurou a direita. Ele censurou um monte de pessoas que não querem saber de política. Ele censurou um monte de pessoas que estavam fazendo dinheiro através de futebol. De acordo com matérias aí, isso vai custar ao Brasil 18 bilhões, pessoal. B de bola. 18 bilhões. O Alexandre de Moraes rasgando no povo brasileiro 18 bilhões. Por um capricho. Porque é um ditador. Então isso é muito forte. E culpado exatamente, quem tem culpa no cartório também, é esse bando de irrustidos que eles estão sendo censurados, mas não fazem nada, porque eles não se importam com política. É que eu falei para as pessoas na live de ontem, que existe no Brasil, a grande maioria do povo brasileiro, pela sua cultura, pela sua vida, são conservadores. Mas eles são conservadores de armário. Eles são conservadores embutidos. São conservadores que não se revoltam, que não falam, que não se expressam. Então, com certeza, a maioria dessas que expostavam coisas de esporte, no final do dia eram pessoas conservadoras. Mas aí, eles são censurados. Eles são proibidos de entrar no X. Cadê a manifestação deles? Cadê o protesto? Foram 21 milhões de pessoas barradas no Tuíra. Nós tivemos 400, 500 mil pessoas na Paulista. Cadê essas outras? Irão 21 milhões e poucas. Onde estão essas pessoas que não vão às ruas para lutar contra a censura? E aí, o Augusto Nunes vai do outro lado, ele manda outra grande verdade. Ele manda aqui dizendo o seguinte, que essa conversa mole de que o Alexandre de Moraes fala para a PGR, não, não fala nada. Ele dá ordem. Ele já está tudo esquematizado. Nós vimos tudo sendo vazado. Então, não é que ele atende ao pedido da PGR. Isso é conversa mole. A PGR atende o pedido dele. Ele manda os capangas fazer as coisas e depois diz que ele... Chegaram a ele. Não, 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 não. Ele que fez tudo isso por debaixo do pano. Todo o processo, do início ao fim, sai da mão do Alexandre de Moraes. Ele manda investigar A, B e C. Ele manda ser criativo. Ele manda fazer todas essas coisas. Então, isso aí é a maior palhaçada. Muito bem colocado o nosso querido Augusto. E aqui ele lê uma outra mensagem que é interessante também e eu preciso colocar para vocês. Olha só isso aqui. Mais uma do Augusto Nunes. Excepcional do Zé Roberto Guso nesta edição da Oeste. Barroso, como todos os seus colegas do STF, é um comerciante destacado da doutrina, segundo a qual a democracia no Brasil começou a existir quando Moraes substituiu a Constituição pelo regimento interno do STF e por seu inquérito perpétuo contra os atos antidemocráticos. Por ter criado e salvado a nação da extrema-direita, os colegas lideram o pleno direito de ir mudando a lei na hora que a lei atrapalhar as operações de sua polícia de defesa das instituições. Moraes é também um dos maiores ídolos jamais vistos na imprensa brasileira em todos os tempos. Faz parte de todo o manual de redação, como mandamento de obediência obrigatória, só descrever as violações objetivas da lei, que são praticadas por Moraes, como possíveis exageros, excesso de zelo e outras vigarices verbais, antes de dizer, também de forma compulsória, que nada disso diminui o heroísmo do ministro em sua luta para impor a democracia no Brasil. O Barroso, quem diria, se tornou discípulo do Alexandre de Moraes. Ai, meu Deus, é muita ironia, sensacional, sensacional. Mas é o que a gente vem falando, né? Ele destrói tudo o que a gente acredita no Brasil, ele cria a sua própria regra. Quer dizer, aquilo que a gente falava do Nunes Marques, muitas pessoas me criticaram. Não, Fábio, o Nunes Marques não pode ir para cima do Alexandre de Moraes. O Nunes Marques, Fábio, ele não pode liberar o Twitter, não pode. Ele tem que obedecer o regimento interno. Porra, é como se o regimento interno fosse mais importante que a Constituição. Se o regimento interno está indo de contra-Constituição, a Constituição diz que não pode haver a censura prévia. E o regime interno diz que você não pode estropolar, passar por cima para a decisão de outro juiz. Porra, você está rasgando a Constituição também, meu filho. Então, claro que você não pode ou não deveria rasgar o regimento interno quando você está seguindo a Constituição, quando existe uma democracia. Mas quando a Constituição é rasgada, ele rasga a Constituição dessa forma. E aí você vem dizer que não, o Nunes Marques tem que respeitar o regime interno. Ah, pelo amor de Deus, que respeitar. Você não pode respeitar o que é ilegal. Não se pode. E eu dou o exemplo mais uma vez. O Cleizão estaria vivo se os juízes tivessem desrespeitado essa bosta de regra interna que não serve para nada. Não é maior do que a Constituição brasileira. É isso que as pessoas têm que entender. Mas aí o Alexandre tem suas próprias regras, tem sua própria lei e ele faz o que ele quiser. Vamos ver aqui o imbecil da Globo, né? Imbecil da Globo é o que a gente mais tem. Vamos ver o idiota falando aqui. Vamos lá. O exército brasileiro usa a Starlink quando, na verdade, deveria investir, por exemplo, no programa Amazônia Conectada. O exército brasileiro não pode ficar, dependendo da Starlink. Tem uma matéria da BBC que a Starlink recusou acesso à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Olha isso, cara. Olha isso. Um jornalista da Globo falando um absurdo desses. O Starlink é o que está ajudando a Ucrânia na guerra. Starlink nunca negou a ajuda à Ucrânia. Ao contrário, a Ucrânia só está conseguindo sobreviver por causa da Starlink, que deu a eles a visão. Eles conseguem ver por causa dos satélites da Starlink. Eles conseguem andar, eles conseguem ver as coisas. Então isso aqui é um absurdo no jornalista. Mas os próprios colegas ali tiveram que falar que ele estava falando merda. Vamos lá. O problema é as técnicas. Tem uma guerra. A Sandra... Foi isso, não foi, Sandra? Não. O inverso, né? O inverso. O inverso. Foi exatamente isso. Foi o inverso. A Starlink... Aí você vê a outra... Foi exatamente isso. Exatamente isso. O seu rabo. Foi exatamente o inverso. Por isso, o Elon Musk ajudou a Ucrânia contra a Rússia. Porque o Elon Musk tem batido de frente com ditadores, tipo Alexandre de Moraes, Maduro, Lula, Putin. É isso que ele tem feito. Para a Ucrânia, porque a Rússia estava bloqueando. E aí a Starlink foi lá e ajudou a Ucrânia. E no caso da Amazônia, vamos lembrar que até o presidente Anatel disse para nós aqui que você tem algumas comunidades que, apesar do preço ser alto, mas elas compram esse serviço porque é a única forma de elas se conectarem. Em algumas comunidades isoladas lá, os ambientalistas, os indigenistas, eles conseguem se manter conectados e levar informações para aquela comunidade, hoje, só por meio da Starlink. Porque é a única que está operando no Brasil. Mas a Starlink está presente. A única que está esperando no Brasil. A única. Então, a única coisa que estava ajudando esses povos, o Elon Musk, com uma ação ditatorial... O Alexandre de Moraes, com uma ação ditatorial, tirou das pessoas. Ali é melhor ela estar presente do que ela não estar presente. É lógico, não estou discutindo isso. Mas, por exemplo... É lógico, não estou discutindo isso. Você estava mentindo. Você estava dizendo que as Forças Armadas não deveriam usar a Starlink. Você estava dizendo que as Forças... O Starlink não ajudou a Ucrânia. Você queria dizer que ajudaram a Rússia. Você é um tremendo maluco. Ou é uma coisa proposital para enganar a trouxa, né? Enganando a população que assiste a Globo. Eu fazia uma regulamentação. Aliás, a França acaba de suspender o Telegram. Mais uma mentira. A França acaba de suspender o Telegram. Mentirosa. A França não suspendeu o Telegram. A França prendeu o dono do Telegram, mas nunca suspendeu o Telegram. Mas, olha só, os jornalistas também mostram que ela falou um montão de bosta. Os próprios amigos, olha só. Assim como Alexandre de Moraes está suspendendo o X, a França suspendeu o Telegram. É só no caso da França é que o Telegram continua funcionando. O Pavel Durov, que é o dono do Telegram, é que foi preso quando chegou à território francês. É exatamente isso. Ah, exatamente isso. Ah, exatamente isso. Cara, que coisa nojeita. Que bando de mentiroso, rapaz. Que bando de jornalista mentiroso. Mas é a lixo, né? A Globo lixo. Continua. A França não proibiu nenhuma rede social. Isso. Ele reside nos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, na própria Rússia. Ele também está sendo indiciado por causa de questões envolvendo o Telegram. Ele não vive na Rússia, ele vive nos Emirados Árabes. E quando colocou o pé em território francês, aí sim ele acabou sendo preso. Mas o Telegram continua funcionando. Exatamente. Cara, que vergonha. Pessoal, que vergonha. Será se botaram no crédito ou pagaram isso aí em duas vezes? Como é que foi em duas vezes sem juros? Como é que eles fizeram isso aí? Em uma reportagem de menos, sei lá, quanto tempo? De dois minutos e meio, eles conseguem inventar duas mentiras assim, cabulosas. Duas. E os próprios amigos tiveram de corrigi-los. É uma coisa assim inacreditável, mentirosos. As pessoas que têm um salário gigante para ir na Globo e falam um montão de titica, um montão de mentira para as pessoas. Inacreditável. E para a gente terminar aqui com a chave de ouro, eu vou botar esse vídeo aqui que o Gustavo do Gaia mostrou. Gustavo Gaia. Deixa eu mostrar ele aqui. Botar um pouco lá para frente. Esse aqui. Vamos falar desse rapaz aí. Vamos lá. O Valadares. Ele não é do PL. Ele é um deputado federal do União Brasil. Estado de Sergipe. Ele tem só, por enquanto, 154 mil seguidores. Esse cara tem que ter um milhão de seguidores depois dessa lapada que ele deu hoje nos jornalistas da Globo News. Bom, aqui eu discordo com o nosso querido Gustavo Gaia, porque a pessoa não pode ter um milhão de seguidores porque ele lacrou. Não pode, tá? Não pode. A pessoa tem que ter um milhão de seguidores quando ele mostra um serviço sério. E eu não estou entrando aqui de que ele está fazendo um serviço sério ou não. Estou dizendo que, para que ele tenha muitos seguidores, não é por causa de uma lacração que ele deva ter, tá? Não é porque ele respondeu o jornalista da Globo que tem que ter um milhão de seguidores. Para que haja seguidores, ele precisa fazer coisas que realmente venham representar a população. E não simplesmente uma lacração, tá? Vamos lá. 100% nosso. E por que ele é importante nesse momento, tá? Aqui a esposa dele, candidata a vereadora lá na cidade dele. Se olhando para ele assim, você pensa... Você nem dá nada, não. Porque assim... Ele é todo arrumadinho, engomadinho, cabelo penteado de gel. Rapaz, esse cara aqui deu um show ontem durante uma entrevista que... Eu estou muito mais fã dele agora. Olha o tanto que o cara é arrumadinho, bonitinho, fofinho, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Ele é o relator do PL da Anistia. O nosso projeto de lei que basicamente vai libertar os presos políticos e está ganhando cada vez mais corpo dentro do Congresso. Afinal de contas, é insustentável essas condenações absurdas que o Alexandre de Moraes está dando em pessoas de 70, 60 anos. São presos políticos. Ele é o relator, talvez, do PL mais importante, mais apreciado, mais caro para nós agora. E aí, o que aconteceu é que a Rede Globo chamou ele para dar uma entrevista e eles achavam que ia dar uma encurralada no cara. Meu amigo, que lapada. Assiste isso aqui e fala uma coisa maravilhosa. Falando bastante em pacificação. Então pacifica o meu coração que eu estou com medo de ir à igreja. Olha o nível dessa desgrama desse jornalista. O senhor já viu velhinha de Bíblia na mão tentar explodir caminhão, descer de rapel e atirar pedra em policial que está no cavalo? E esse imbecil, ele já viu isso? Ele já viu alguma velhinha com Bíblia na mão fazendo essas coisas que esse jornalista de merda está falando? O que eu vi foram senhoras que foram presas, que tinham problemas até na mão, não podiam mexer uma mão. Senhoras que não podiam não caminhar direito. Isso que eu vi. Mas a resposta foi sensacional. Vamos lá. Não pedi para a igreja não. Se quiser, você pode ir comigo. Nós vamos juntos. Eu congrego aqui em Brasília, inclusive. Você é o meu convidado. Mas veja, você não pode pegar fatos à exceção. Você não pode utilizar a exceção como regra. Nós temos mais de 2.600 pessoas que foram presas naquele dia. As 2.600 estavam colocando bombas? Não. As 2.600 pessoas estavam fazendo atos extremos? Não. O que nós defendemos é que no nosso direito ele exige a individualização da conduta. Infelizmente, nos inquéritos, nos processos, nas condenações, não está havendo individualização da conduta. Eu vi processos que eram o processo inteiro com um nome e na condenação havia o nome de outra pessoa. Eu vi dois ou três processos, condenações idênticas. Isso é direito? Esse é o Estado democrático e direito que hoje persegue os bolsonaristas, que parte e acha bom. E se amanhã perseguir a imprensa livre? Eu não desejo isso. E se amanhã perseguir a esquerda, que hoje são nossos adversários? Eu não desejo isso. Eu não desejo que a lei e a Constituição sejam um instrumento persecutório do inimigo. Eu não desejo o que aconteceu na Alemanha nazista ou na União Soviética do direito penal do inimigo. Nós não podemos permitir isso. E vocês, como jornalistas competentes, não podem permitir que o nosso país se torne o país do direito penal do inimigo. Nós devemos viver sobre a Carta de 88, que garante um Estado democrático de direito. Agora, essa aí foi boa. A única coisa que ele falou que são jornalistas competentes. Claro que ele teve que ser educado com eles, mas são incompetentes. Nós já vimos o outro vídeo deles, a incompetência deles. Vamos lá. Isso. Vamos pegar a próxima. Essa daqui, para mim, foi a melhor. Esse cara é repugnante, esse cidadão aqui. Agora, dá uma olhada no Valadares, também, descendo o cacete nesse aqui. Não correram de forma aleatória. Eles são uma peça importante de um movimento golpista. Veja, a questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes. É uma opinião. Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião, que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical, que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Agora... Você vai ver que os jornalistas começam a ficar revoltados e tentam recortar ele. Ele não para. Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição Alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é ministério público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio público... Deputado, por favor. Eles estão tentando cortar o cara. Estão vendo? Estão levando uma... Nossa senhora. Como é que tem um golpe de Estado? Isso, para finalizar, você fala em GLO. Como é que vai fazer uma GLO que o presidente já não era mais Bolsonaro? O presidente era Lula. Então, era Lula que ia decretar GLO contra ele mesmo? Eu não consigo entender isso. Que lapada, cara. Que burduada. A verdade foi essa, né? E foi sensacional. Então, sim, esse deputado merece o nosso respeito, não pela lacração, mas pelo trabalho que ele está fazendo, ser o relator de uma das coisas mais importantes que nós temos, que é a anistia, mostrar para o mundo que não houve tentativa de golpe, isso aí é tudo filme de Hollywood, entendeu? É tudo uma coisa inventada na cabeça do ditador, mais ou menos isso. Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Te vejo amanhã. Te vejo amanhã, não, né? Te vejo no próximo vídeo. Vou ver se eu faço outro vídeo agora, mas se eu não fizer os outros vídeos agora, às 15 horas, nós temos a nossa live todos os dias no canal Fábio Tom. E se você gostou do conteúdo de hoje, você acha que o conteúdo foi bom, aqui, pessoal, você pode dar um valeu. R$2, R$5, R$10, R$100, o que você puder fazer para ajudar a gente, aqui tem um botãozinho, aperta o valeu e nós vamos agradecer a você, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.